NICONECT BOTS no TSRP TEMPORADA 2 TRAILER 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 Opa, salve, salve, gente! Bem-vindo ao NICONECT SRP HOTEL Um lugar bem legal para passar alguns dias, véio, e começar com seus amigos NICONECT BOTS no TSRP TEMPORADA 2 TRAILER Esse lugar também tem dois hotéis, sério, uns hotéis tipo hotel E por isso que não é mesmo, Incont셨어요 pelo hotel Oi, meu irmão, acabou que eu entrou no quarto Ai, eui Doidoidoidoidoidoidoidoidoidoindoidoe Ai ai cara, eu entenda só no quarto Ai cara, que sonho Ai cara, acabei de chegar aqui no hotel Esse barulho estranho Ai mano, que barulho estranho, hein Ah, mano, a mutuxa o Spee, deve ser algum rapo Mano, que rei foi? Ah, não De novo esses bichos do capeta que tinha no NikoT6P base Socorro Ai, meu Deus, eu vou ligar pro pessoal Eles tão lá no NikoT6P base Ô, pessoal, vem aqui Ai, meu Deus, sai daqui, seu bicho Tá bom, Miguel, não tá indo pra aí Meu Deus, tem mais bicho ali Ele vai matar o cara Ah, socorre Meu Deus, ele matou ele Ele quebrou o brilho Meu Deus Tá melhor, mas já tá chegando Tem um bicho ali em mim na trade Meu Deus, a ar de gassão caiu Meu Deus, assim Depois que o alto Onde o rosto Onde o cara Onde o poder explodiu Onde o que aconteceu Onde o barco Onde o desafio Onde o que aconteceu Onde o fim Onde o rosto Onde o fim A CIDADE NO BRASIL